Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de hoje é o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo de Trabalho, o Acessuas Trabalho, e o Programa de Promoção de Acesso das Pessoas com Deficiência à Qualificação Profissional e ao Mundo do Trabalho, o BPC Trabalho. Nossas convidadas deste primeiro bloco são Leia Braga, que é a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, e Elíria Bonetti Yoshida, que é coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do Departamento de Benefícios Assistenciais do NSAS, do MDS. Bom dia para vocês duas, é um prazer recebê-las. E é bom receber você, Leia, estava com saudade de recebê-la aqui no programa. Muito obrigada. E gostaria que você me explicasse, Leia, é importante o papel da assistência social nessa inclusão produtiva. Bom dia, Adriana, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. O programa Acessores Trabalho, então, ele é um programa da assistência social que tem um papel fundamental de apoiar pessoas para que elas possam chegar ao universo do mundo do trabalho. Como você sabe, a assistência social trabalha com públicos que estão passando por algum momento de alguma fragilidade ou alguma vulnerabilidade social. muitas vezes o desemprego ou as dificuldades de entrar no mundo do trabalho. Então, cabe a assistência social identificar essas pessoas, apoiá-las e criar todas as condições para que elas superem as dificuldades encontradas, cheguem no curso de qualificação profissional e, por consequente, ao mundo do trabalho. Mas, sabe o que eu queria? Eu queria um exemplo prático. Como é que a assistência social faz isso? Como é que ela qualifica essa pessoa, ela ajuda essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade? Então, vamos lá para o nosso mundo real, né? Em cada município, nós temos o centro de referência da assistência social. Lá, os trabalhadores, os assistentes sociais, os psicólogos, toda a equipe já acompanha determinadas famílias. No acompanhamento, ela vai orientar os procedimentos mais gerais. Então, ela vai identificar que ali tem um jovem ou tem um adulto que tem dificuldades de garantir a sua própria renda, porque ele tem dificuldades no domínio da leitura e da escrita, muitas vezes tem algum problema de saúde, às vezes cuida de alguém na família e não pode estar liberado. Então, os trabalhadores do CRAS vão identificar essas situações e junto com a equipe do programa, porque o programa tem uma equipe própria também, vão criar condições de ajudar aquela pessoa, identificando aquela situação. Então, a vulnerabilidade, a fragilidade pode ser por dificuldades de grau escolar, de não frequentar a escola, alguma dificuldade nesse sentido. Então, cabe à equipe, assim que identificar, ela também criar essas condições. E como são as condições? Articular com a política de saúde, com a política de educação, verificar a forma de apoiar que aquela pessoa chegue... No caso do nosso jovem, que está com dificuldade de frequentar a escola por alguma situação outra na família, a equipe vai criar um plano de acompanhamento, vai criar toda uma estrutura e vai encaminhar junto com o assessor de trabalho, ele tem uma articulação muito forte com o Pronatec Brasil Sem Miséria. Então, o Pronatec viabiliza os cursos no município. E cabe a essa equipe identificar o curso, identificar o perfil desse jovem e aí criar todo um processo de retaguarda para que ele chegue no curso, se matricule, frequente o curso, conclua, que às vezes as dificuldades também são tantas outras que impedem, né? Que aí ele vai ter essa oportunidade. E daí, a grande alma do assessor de trabalho é um processo de articulação. Articulação para dentro dos serviços que a assistência social promove, como também com as outras políticas, com a saúde, com a educação, com o trabalho, bem fundamental, porque uma vez concluído o curso, a oportunidade é chegar numa oportunidade no mundo do trabalho, numa condição de trabalhar e aí desenvolver a sua possibilidade enquanto trabalhador e com esse processo ir superando as dificuldades que ele tenha, ou econômicas ou do ponto de vista do relacional com a família ali onde mora. É, mas se a gente pensar em política nacional e assistência social, é um processo enorme, realmente envolve muitas pessoas, muitas políticas, muitas assistências. Como é que vocês conseguem trabalhar esses dois grupos e fazer funcionar? Nós temos nos municípios a gestão da assistência social. Então, cabe às secretarias municipais de assistência social organizar todo esse processo. E assegurar que essas políticas, elas de fato também interajam, que ela também converse no âmbito do município. Então, é necessário que o gestor da assistência social também apoie todo o funcionamento do programa, como dos outros serviços assistenciais, e a partir daí promova condições de autonomia, de acesso de todas essas pessoas vinculadas aí aos nossos programas de assistência social. Se você pensar, Leia, em dar condições para as pessoas trabalharem, o acesso ao trabalho, você está falando de um monte de dificuldades. Num país desse tamanho, com população absolutamente diferente, com locais diferentes, oportunidades diferentes, como é que a assistência social funciona nesse sentido? A primeira coisa é que nós definimos qual é o nosso público prioritário. Porque, de fato, nós temos no universo do município um número muito grande de pessoas. Então, nós vamos priorizar pessoas com deficiência, pessoas que sejam vinculadas aos programas de transferência de renda. Como, por exemplo, o Bolsa Família. Como, por exemplo, o Bolsa Família, como o benefício de prestação continuada. Em especial, o BPC, que é a sigla do benefício de prestação continuada, para pessoas com deficiência. Então, as pessoas trabalham também têm esse olhar diferenciado para criar condições para que esse perfil de público, que muitas vezes busca assistência social, de fato tenha esta oportunidade. Então, nós temos um foco no público, nós temos um direcionamento das articulações com a política do trabalho nos municípios, para que esse resultado seja alcançado. E também, eu acredito, não sei, gostaria que você me respondesse, que existe também uma pesquisa dos locais, por exemplo, não adianta você qualificar pessoas para locais que elas não vão ter trabalho. Também envolve esse tipo de pesquisa? Envolve isso, é fundamental, porque o curso, a formação daquela pessoa, né? Daquele, a partir de dizer, nós trabalhamos com 16 a 59 anos, ele tem que estar vocacionado com a sua realidade. Então, o mapeamento das oportunidades de trabalho, das inserções, são todas pensadas do ponto de vista dessa dinâmica estabelecida para os programas da assistência social. Então, nós articulamos foco naquele público que a gente considera prioritário, uma estruturação de cursos com qualidade, lembrando bem, Adriana, que não cabe à assistência social realizar cursos. Isso é algo que nós superamos na assistência social, porque era muito articulado com a assistência social a relação geração de trabalho e renda. Então, a assistência social tem o papel de identificar, nós temos uma grande estratégia, que é a busca ativa dessas famílias, identificar a sua necessidade e criar condições para. Então, os cursos de qualificação profissional são realizados por outros atores no município. É claro que o gestor da assistência social no município, ele coordena, ele articula, mas ele não assume essa tarefa para ele. Então, uma grande, dois grandes programas hoje do governo federal do MDS. O Pronatec Brasil Sem Miséria, que cria os cursos, viabiliza os cursos, com toda essa preocupação de articular o objetivo do curso com a realidade dessa população. E a assistência social é a grande retaguarda para que esse público, superando as dificuldades, tenha a oportunidade da qualificação profissional e da inserção no mercado de trabalho. Então, cabe a nós identificar essas famílias, conhecer as suas dificuldades concretas e, através da rede de vários serviços da assistência social, dar a retaguarda para que ele tenha as condições. Então, o nosso grande papel seria criar oportunidades de acesso para essa população. Bacana. Deixa eu aproveitar uma deixa sua. Elíria, bom dia. Obrigada por ter vindo também. Eu queria que você explicasse um pouquinho para mim do BPC Trabalho. A Lé acabou de nos citar ele. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que ele funciona. Ok. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Então, o BPC Trabalho é um programa também, uma iniciativa do governo federal, que é coordenado também pelo MDS e é realizado em parceria com outros ministérios. Com o Ministério da Educação, com o Ministério do Trabalho e Emprego e com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele envolve compromissos não só da União, envolve também ações dos estados, dos municípios e também do Distrito Federal. Então, é uma ação compartilhada, com a gestão compartilhada entre todos os entes federados. Qual que é o objetivo do BPC Trabalho? O objetivo do BPC Trabalho é propiciar as pessoas com deficiência que recebem o benefício da prestação continuada, o BPC, propiciar a essas pessoas a oportunidade de estarem nos serviços da assistência social, ampliando a sua participação social, seu protagonismo, acessando os serviços da assistência social e de outras políticas e também ofertando a possibilidade dessas pessoas estarem se qualificando para o trabalho e chegando ao mundo do trabalho. Nós trabalhamos com as pessoas com deficiência na faixa de idade considerada produtiva, de 16 a 45 anos. São pessoas com deficiência que já recebem o benefício. Como vocês sabem, o benefício de prestação continuada é um salário mínimo, mensal, destinado às pessoas com deficiência e idosos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. Mas como é que funciona essa relação do mundo de trabalho com o BPC? Existe uma interligação? Como é que é feita essa leitura? Como é que vocês determinam isso para ajudar essas pessoas? Ok. O BPC, originalmente, ele foi destinado, quando ele foi instituído lá em 88, ele começou a ser operacionalizado em 96, ele tinha como critério trazer a questão da incapacidade para o trabalho das pessoas com deficiência. Então, as pessoas que não tinham condição de manter a sua própria subsistência e eram consideradas incapazes para o trabalho, elas recebiam o BPC. Então, para estar no BPC, não podia estar trabalhando. Hoje, felizmente, esse conceito de pessoa com deficiência está mudado. Hoje, se considera que todas as pessoas são capazes de aprender, são capazes de trabalhar e com o advento da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje está na nossa Constituição Federal, que é a lei máxima sobre os direitos da pessoa com deficiência, se entende que as pessoas não são incapazes. Muitas vezes, elas encontram dificuldades, muitas barreiras para acessar as diversas políticas, assim como a educação, saúde e também o trabalho. Então, o BPC, com o BPC Trabalho, a gente vem com esse propósito de oferecer a oportunidade aos beneficiários do BPC de, se tiver interesse, poder alcançar os seus direitos em relação a outros direitos em relação à questão do trabalho. Só para eu entender, então, por exemplo, a pessoa, ela recebe esse salário. Se ela se qualifica e consegue ir para o mercado de trabalho, ela para de receber esse dinheiro? Como é que funciona? Então, se ela vai para o mercado de trabalho, enquanto ela se qualifica para o trabalho, ela está recebendo normalmente o benefício. Agora, se ela entra no mercado de trabalho, hoje a lei permite que essa pessoa tenha o benefício suspenso e não cessado. Então, a pessoa faz a experiência de trabalho e se, eventualmente, vier a perder o trabalho por alguma razão, ela tem a possibilidade de retornar ao mesmo benefício, que fica lá suspenso, sem necessidade de uma nova requisição, sem necessidade de passar por uma nova variação. E não há demora para isso? E não há uma demora. A intenção é que a pessoa, assim que perder o emprego, ela procura a agência do INSS, que é quem operacionaliza o benefício, e comunique e, no mês seguinte, o propósito é que ela comece a receber novamente o benefício. Então, não ficaria sem provimento, né? Porque, realmente, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Gente, quero agradecer a participação de vocês. Nesse bloco, nós vamos falar sobre como os municípios podem participar dos programas agora em 2014. Nossos convidados são Alberto Santos, que é o coordenador-geral do Departamento de Proteção Social do MDS, e, continua comigo, Elíria Bonetti Yoshida, a coordenadora-geral de acompanhamento dos beneficiários do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS. Obrigada por ter vindo, Alberto. É um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E eu gostaria muito de saber como é que as cidades... Como é que são os critérios para o acesso às suas? Como é que as cidades têm que fazer para entrar no programa e participar? Bom dia a todos. Bem, anualmente, o assessor de trabalho é avaliado e a Comissão Intergestor de Tripartite e o Conselho Nacional de Assistência Social determina as novas metas e os novos parâmetros para os municípios acessarem o programa. Então, cada ano muda? Cada ano muda. Para esse ano, foram estabelecidas as seguintes condições. O município tem que ter pelo menos um CRAS em funcionamento regular e tem que ter aderido, pactuado pelo menos 120 vagas no Pronatec Brasil Sem Miséria. Assim, ele já tem as condições necessárias para realizar o aceite que irá ao ar na segunda quinzena desse mês de junho. Então, por exemplo, se eu percebo, eu sou um prefeito agora, um assistente social, eu trabalho naquela cidade e eu percebo que o meu município se encaixa nesses dois itens. Como é que eu devo proceder? Ele deve, primeiramente, cumprir uma exigência para realizar o aceite. Ou seja, ele deve propor, apresentar essa intenção dele ao Conselho Municipal de Assistência Social para que seja apreciada pelo Conselho. Porque quando ele for efetuar o aceite pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social, ele vai precisar informar a data da reunião, a ata e a resolução em que o Conselho manifesta ter tomado ciência e aprovado essa atitude do prefeito. Então, para ele completar o aceite... E como é que é o trabalho do gestor... Ah, desculpa, te interrompi, pode continuar. Para ele completar, é necessário essa condição prévia de ter a resolução do Conselho aprovada e publicada com a numeração toda para ele postar no site. Só assim o aceite dele será concluído. Então, a primeira providência que ele tem, entendendo que é importante para o município dele ter o programa e que ele se encaixa, é ele convocar, ele convidar o Conselho para uma reunião para apreciar essa matéria. E aí, então, quando estiver aberto, como eu já disse, na segunda quinzena de junho, ele acessa o site com essas informações e realiza o aceite municipal. Então, é importante lembrar isso, gente, é segunda semana de junho. Segunda quinzena de junho, provavelmente estará aberto. Então, se você, a sua cidade se encaixa nesses dois itens, que, por favor, prestem atenção, ele é revisado a cada ano. Então, ou seja, mudanças ocorrem neste período. E é muito importante você ficar de olho para ver se o seu município se encaixa nesse fator. E aí, eu quero te perguntar, como é que funciona o trabalho do gestor desse programa? Como é que ele trabalha nesse sentido? Antes disso, era importante a gente completar da primeira pergunta, Adriana, é que mesmo aqueles municípios que já participam do programa desde 2012, 2013, ele precisa renovar o seu termo de aceite. Todo ano isso precisa ser feito. Ele precisa cumprir com este procedimento anualmente. Isso é importante. E o gestor, como é que funciona esse trabalho? O primeiro trabalho, a primeira providência, ele tendo aceito o seu programa, imediatamente após encerrar o processo de aceite, ele passará a receber as parcelas relativas ao confinanciamento federal. Ele deve organizar uma equipe de trabalho, que é a equipe de referência do Sessuas Trabalho, que deve estruturar essa equipe com sala, com equipamentos, com pessoal, para que ela, então, comece a realizar, juntamente com o apoio da Secretaria de Gestão e de outras secretarias, um mapeamento das oportunidades de emprego, de trabalho, de cursos existentes no município e, juntamente com o CRAS, fazer uma identificação daqueles usuários da assistência social que têm potencial, que têm necessidades, que podem, então, acessar as oportunidades que estão sendo oferecidas. É interessante a gente lembrar, a gente, às vezes, fala aqui no programa, a gente observar como todo o trabalho do MBS e o trabalho do governo, né, é um trabalho conjunto que faz com que realmente os programas andem. Tem programas que são revistos a cada dois anos e esse, por exemplo, é revisto a cada ano. Para quê? Para que cada cidade tenha também a oportunidade de estar trabalhando. É isso, Alberto? Sim. E também nós precisamos aperfeiçoar as práticas dos nossos programas, atender mais. Com a mudança dos critérios desse ano, nós estamos atendendo quase o dobro de municípios, vamos oferecer o programa para quase o dobro dos municípios que oferecemos neste ano. Você está brincando. Dobrou o número? Esse ano são 739 municípios que participam, de 830 que tinham condições para participar. E agora, até o ano passado, 2013, para esse ano, nós vamos oferecer o programa para 1.612 municípios que atendem essas condições. Quer dizer, então, que o ano que vem isso também pode dobrar? Poderia, conforme forem as avaliações, conforme for transcorrendo o programa, conforme ele estiver sendo bem avaliado. Alberto, e como é que funciona o papel das equipes municipais do Acessuas? Elas fiscalizam, elas têm esse controle? Como é que funciona? O papel da equipe do Acessuas é, em primeiro lugar, participando do mapeamento das oportunidades, da identificação dos usuários, é fazer o encaminhamento desses usuários, fazer a divulgação, a mobilização, a sensibilização desses usuários, para que eles se enxerguem nessas oportunidades, vejam como oportunidade de vida e que aceitem o desafio de participar de um curso, por exemplo. Um segundo momento é o próprio encaminhamento, a ajuda, o apoio na escolha desses cursos, os melhores, os mais adaptados para isso. Como funciona esse encaminhamento, essa escolha? É um trabalho conjunto dos grupos? É um trabalho conjunto da equipe, com a equipe do CRAS, que trabalha com o público, sabe até onde mora, sabe as suas condições, sabe as suas potencialidades, a partir de conversar com esse grupo e conhecer as oportunidades, o que é exigido para frequentar esses cursos, as necessidades que precisam ser aportadas de outras políticas, às vezes é preciso de uma creche para que uma mãe possa, para um filho, para que a mãe possa frequentar o curso, né? Então a assistência pode encaminhar, fazer esses encaminhamentos de maneira que esse usuário interessado possa frequentar esse curso. Aí se faz o encaminhamento. E mais importante ainda é que durante a frequência desse curso, essa equipe continue acompanhando esse usuário para que, em eventuais dificuldades, ela continue e volte a aportar novos serviços de assistências sociais ou de outras políticas. Por exemplo, essa pessoa pode ter um adulto que adoeceu na família, uma pessoa idosa que adoeceu e precisa de cuidar dessa pessoa. Aí não pode começar a faltar num curso. É preciso que a assistência, tomando conhecimento disso, pode identificar uma solução para esse problema, para que ela continue a frequentar esse curso. Ou seja, realmente existe uma cumplicidade com a assistência social em relação ao comprometimento dos cursos. Isso, exatamente. Uma relação de parceria, de acompanhamento, uma relação de confiança que se estabelece entre a assistência social e esses usuários, de forma a estar os acompanhando, até que eles adquirem autonomia e tomem rumo nas suas vidas, sem necessitar tão permanentemente dos aportes da assistência social. E cada vez, tomara que menos, né? Sim, claro. Que eles consigam andar com as próprias pernas. Elira, deixa eu te perguntar. O BPM trabalho e o Acessuas trabalho, como é que eles se interligam? O BPC trabalho está totalmente articulado com o Acessuas trabalho. Primeiro que o público, como a Leia mencionou no primeiro bloco, as pessoas com deficiência que recebem o benefício da prestação continuada, o BPC, são considerados um dos públicos prioritários do Acessuas. Então, há uma articulação entre os dois programas nesse sentido. Por quê? É preciso que para as pessoas com deficiência, as ações de mobilização, de sensibilização que o Alberto comentou, que a equipe do Acessuas faz em relação ao público, para selecionar esse público, para vir até o programa, para participar da qualificação profissional, ela tem que ser um pouco diferenciada para as pessoas com deficiência. Conforme já comentado, se o público da assistência tem uma certa dificuldade para acessar, precisa de apoio, tem dificuldades para acessar os cursos de qualificação, porque são um público que tem baixa escolaridade, que tiveram um processo de exclusão grande, as pessoas com deficiência têm isso de forma redobrada. Então, há necessidade de que essas pessoas sejam visitadas, haja uma visita domiciliar, se faça um diagnóstico da situação dessas pessoas e possa, então, verificar se essa pessoa que recebe o benefício, que é uma pessoa com deficiência, se ela tem interesse na situação de trabalho. Se ela tem interesse na situação de trabalho, ela pode ser encaminhada para a equipe do Acessuas, que vai, então, fazer essa sensibilização para os cursos e aí fazer a mesma trajetória de outros públicos da assistência social. Então, a diferença em relação ao Acessuas e o BPC trabalho é que a gente tem um foco específico para essas pessoas, que são pessoas com deficiência, que já recebem o benefício, que também tem essa questão, porque muitas vezes ela já tem a segurança de renda e tem receio de ir para a situação de trabalho considerada mais insegura. Então, há necessidade que essas pessoas sejam informadas sobre a mudança na legislação, sobre a possibilidade de irem para o trabalho sem perder o benefício. Então, há necessidade de que a equipe do CRAS, que tem esse papel, faça essa visita domiciliar e encaminhe, então, para, no caso do interesse pelo trabalho, encaminhe, então, para a equipe do Acessuas, que providenciará, então, toda a trajetória para que essa pessoa possa chegar aos cursos de qualificação profissional e também ao mundo do trabalho. E, de qualquer forma, elas ficam acompanhadas pela equipe do CRAS. Eu acho super importante, acho que foi a segunda pergunta que eu te fiz, é exatamente isso. A pessoa começa a trabalhar. O medo dela, eu acredito, é que, se não der certo, eu perco o que eu tenho, né? Quer dizer, eu tenho dificuldades, eu posso até superá-las, mas eu fico receosa disso. Eu queria que você explicasse passo a passo como é que é feito isso, para que não só a assistência social, não só o grupo de trabalho, mas também a população que nos assiste, que tem, conhece pessoas com esses problemas, com essas dificuldades, que também possa encaminhar e ajudar, como é que funciona? Então, houve uma mudança na legislação, né, em 2011 e hoje a lei orgânica da assistência social traz essa questão da possibilidade do beneficiário do BPC ir para o trabalho, ter uma experiência de trabalho sem cancelar o benefício, coisa que não acontecia antes de 2011. Então, é uma mudança bastante recente, né? E o que que acontece? Ele vai para o trabalho, ele tem que comunicar, o beneficiário do BPC tem que comunicar à agência do INSS para que esse benefício seja suspenso. E aí ele fica lá suspenso, né? E a pessoa faz a experiência de trabalho, um ano, dois anos, cinco anos, o tempo que for. Ela eventualmente, aconteceu alguma coisa, ela perdeu o trabalho. Então, ela pode retornar ao mesmo benefício, né, sem necessidade de passar pelo processo de uma nova requisição, de uma nova avaliação social e médica, que é requisito para quem ingressa no benefício. Então, é o mesmo benefício, ele retorna e comunica à agência, retorna ao benefício e no mês seguinte, né, na medida em que ele comunica, no mês seguinte ele começa a receber. Uma outra possibilidade que a pessoa tem, o beneficiário do BPC tem hoje, é a possibilidade de participar da qualificação profissional e do contrato de aprendizagem, né? Então, é uma possibilidade bastante importante para o beneficiário do BPC que tem interesse no trabalho, porque a aprendizagem, ela é, as empresas hoje, né, também tem que cumprir cotas, né, de aprendizagem, né, de aprendizes. E para o beneficiário do BPC, para as pessoas com deficiência, tem a possibilidade dele ser contratado pela empresa, como aprendiz, sem perder o benefício. Então, ele continua recebendo o benefício e recebe o salário de aprendiz pago pelas empresas durante dois anos. Então, ele tem a possibilidade de se qualificar para o trabalho, estar num contrato, né, de trabalho, porque a aprendizagem é um contrato de trabalho, e poder acumular o BPC com esse salário, né? Então, é uma situação bastante interessante para a pessoa com deficiência, porque não existe na aprendizagem um limite de idade superior, é a partir de 14 anos que é possível entrar na aprendizagem, e para a pessoa com deficiência, não tem esse limite superior que tem para as pessoas que não têm deficiência, que é 24 anos, né? E além do que, não há uma exigência em termos de escolaridade. Então, por exemplo, um beneficiário do BPC que hoje tem 30 anos, né, que tem baixa escolaridade, ele pode ingressar e ser contratado como um aprendiz, né, sem perder o benefício durante dois anos. Isso é muito interessante, né? Uma oportunidade que, olha aí, né? É, não só todos vocês que nos acompanham às segundas-feiras, mas você, cidadão brasileiro, olha, que informação interessante. Às vezes a gente acha que a pessoa tem algum problema, tem uma dificuldade e não consegue passar por isso. Existem formas da gente trabalhar isso e o governo federal, através do MDS, está promovendo isso. Então, procure em seu município e veja como é que você pode se enquadrar. Eu quero agradecer a participação de vocês, foi um prazer recebê-los. Nesse bloco, nós vamos tratar de questões relativas ao cofinanciamento do programa Acessuas. Nesse bloco, continua comigo, Alberto Santos, coordenador-geral do Departamento de Proteção Social do MDS e do Silena Alves Vaz Martins, que é a diretora do Fundo Nacional de Assistência Social, SNAS. Acess, obrigada por ter vindo, querida, é um prazer recebê-la. Eu já quero começar com você, porque a gente está falando de programas, de qualificar as pessoas, de dar oportunidade, mas para isso precisa de dinheiro. Como é que funciona esse cofinanciamento? O cofinanciamento, primeiro, como já foi explicado, nós temos os critérios, os critérios de partilho desse recurso. E depois que se define o quanto que vai para cada município, ele é transferido na modalidade fundo a fundo. É um cofinanciamento na modalidade, é uma transferência regular e automática na modalidade fundo a fundo. Ele é acreditado em conta específica em cada município, não sendo permitido que o município transfira esse recurso para a conta diversa daquela em que ele foi transferido pelo Fundo Nacional. A gente sempre gostaria muito de enfatizar isso, porque ao transferir esse recurso, seja qual for o motivo, para outra conta, o município pode ser enquadrado num desvio de finalidade previsto no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela deve ser totalmente executada na conta em que o recurso foi creditado pelo Fundo Nacional. Como é que então o que ele faz para ele usar esse recurso? O dinheiro chega lá, ele é numa conta específica para esse uso. Como é que o município tem que proceder? Bom, primeiro, a utilização de, para a gente utilizar qualquer recurso, é necessário fazer o planejamento desses gastos. Então, o planejamento é o princípio de tudo e é uma das figuras principais que deve existir. Não há execução de recurso sem planejamento prévio. Então, as pessoas, os municípios, as pessoas que vão fazer a gestão, vão trabalhar no programa, devem se interar de quais são as finalidades do programa, das dimensões do programa e fazer o seu planejamento. Por exemplo, se ele vai fazer uma atividade de mobilização e ele vai saber de que forma, como que vai fazer essa mobilização, que estratégia utilizar para fazer essa mobilização. ao se responder isso, ao se escrever isso, ao se planejar para que se alcance essa finalidade, ele vai saber dali quais as despesas que são necessárias. Porque se faz a opção por panfletos, vai ser necessário contratar uma gráfica para fazer. Então, a contratação de uma gráfica já é uma despesa que ele vai poder pagar com recursos do programa para atingir a finalidade da mobilização. Então, nós podemos elencar diversos tipos de itens de despesas que podem ser gastos com esse recurso, né, Alberto? Como o Alberto vai até discorrer um pouco mais sobre isso, mas a decisão final do que pode ser feito é do município. O município é que sabe de acordo com a sua realidade, do que ele vai fazer, como o caso que a Elíria disse ali, na mobilização, né, de alguém. Se você for preciso ir até a casa da pessoa, o que ele vai necessitar? Se o município tem frota suficiente de veículos para isso, ele vai utilizá-la. Mas se for necessário, se não for suficiente, ele precisar fazer a locação de um veículo para que ele atinja essa finalidade de fazer a visita em loco e ali estar mobilizando aquelas pessoas, é perfeitamente aceitável essa despesa. Então, ou seja, realmente tudo vai depender do planejamento, o que você quer alcançar e de que forma fazer. Alberto, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses itens e esses recursos do programa que podem ser utilizados, para que não haja dúvida. Pois não, então, o município precisa, em primeiro lugar, estruturar o serviço, né? Então, para isso, os recursos do programa estão todos, são totalmente disponíveis para ele realizar o custeio da estruturação de uma equipe e todo o aporte de recursos que ela precisa e para o custeio das suas atividades. Então, ele vai, precisa estruturar uma equipe, precisa da equipe. Ele pode contratar uma equipe, tá? Por meio de processo simplificado e contratação temporária, uma vez que se trata de um programa. Nós sugerimos que sejam pelo menos três pessoas para até 500 vagas que ele tenha para mobilizar, para encaminhamento aos cursos. Veja, ele precisa de uma sala, pode alugar essa sala, precisa de computadores, de telefone, pode ser alugado, precisa de um carro para deslocamento, como a do Selena já falou. Precisa de materiais de insumo, materiais de escritório para o funcionamento, ele pode fazer isso. Depois, nas atividades da equipe, ela precisa se deslocar para fazer visitas domiciliares, para fazer campanha, para fazer divulgação nos bairros. Então, precisa de uma estrutura, precisa de transporte, esse transporte pode ser alocado, pode ser financiado. Depois, para as atividades de encaminhamento, também para reuniões fora, para reuniões nas escolas onde estão ofertando serviço, para a busca das oportunidades, para o conhecimento melhor das políticas que estão no município. Depois, é importante que essa equipe se mantenha, como eu já disse, acompanhando a trajetória desses usuários, se eles permanecem nos cursos. Então, é preciso fazer reuniões periódicas nas escolas onde eles estão, para os locais, para as cooperativas ou para outras oportunidades para as quais eles foram encaminhados. Então, o programa, o co-oficionamento, o recurso que o município recebe é totalmente destinado, deve ser totalmente destinado para essas atividades. Pode completar. Bom, esses itens, todos os despesas que nós falamos aqui, eles todos estão em uma categoria econômica de custeio. Então, se o município tem a necessidade de fazer algum investimento, ele pode ver com o que se gasta, o que o município está gastando de recurso próprio, da fonte do Tesouro Municipal, e passar, com esse recurso aqui do Acessuas, ele passar a pagar essas despesas, para que o município tenha condições de utilizar, fazer uma troca, e aquilo que ele utiliza de fonte própria, como custeio, ele passar a utilizar como investimento, para que o programa não fique descoberto de nenhuma dos seus insumos ou das provisões que são necessárias, para que o programa atinja o seu objetivo. Outro fator importante, vocês me permitam dizer, mas é que quando a gente fala nos programas, todo mundo fica muito preocupado, né? Ah, o governo está dando esse dinheiro. Mas existe uma fiscalização? Como é que é feita essa prestação de contas? Sim. A prestação de contas, ela, para o governo federal, ela é feita por meio do demonstrativo sintético da execução físico-financeira, que é um instrumento do Ministério da Secretaria Nacional de Assistência Social, que é disponibilizado para que eles preencham, né? Então, eles vão preencher com os gastos que eles tiveram, esse demonstrativo, ele é financeiro, e é necessário também que o Conselho aprove. Agora, isso é anual. Agora, rotineiramente, na forma em que está estabelecida, na lei que instituiu o Fundo Municipal de Assistência Social, o gestor municipal, ele deve apresentar ao Conselho, a maioria, isso funciona, na maioria dos municípios, isso funciona de forma trimestral, de como que o programa está sendo desenvolvido e o que que está sendo utilizado. Então, é importante que o Conselho acompanhe para que o recurso não fique, assim, muito tempo sem ser utilizado, né? Para que se busque também, junto ao gestor, uma maneira mais rápida de utilização do recurso também, né? Para que o recurso seja gasto ali tempestivamente. Alberto, eu lembrei de uma coisa agora importante. A gente estava falando de todo o processo, mas e, por exemplo, se a cidade precisa contratar uma equipe para trabalhar, uma equipe específica, especializada, ou aumentou o número, esse dinheiro pode ser usado para isso? Pode, se ela for se dedicar a essas atividades de sensibilização, de mobilização, de encaminhamento e acompanhamento da trajetória dos usuários. Se for um outro tipo de atividade, o município deve aportar ao programa, mas com recursos próprios. Eu gostaria de destacar, Adriana, que é importante clarear o papel da assistência social e onde os recursos devem ser aplicados. Como a Leia já bem falou de início, o papel da assistência social é permitir o acesso às oportunidades, principalmente aos cursos de formação, né? E o que eu gostaria de acrescentar é que todas as despesas relativas aos cursos estão já sendo remuneradas por outros programas do governo federal. Então, as instituições que oferecem os cursos, elas já recebem toda a remuneração para ofertar completamente esses cursos, inclusive o transporte e alimentação dos alunos quando frequentam esses cursos. Já pelo lado do assessor de trabalho, se a equipe vai promover uma ação, por exemplo, uma palestra num bairro de sensibilização, ela pode, sim, remunerar, pagar a alimentação, pagar o transporte para as pessoas acessarem a essa atividade. Perfeito. Ducelena, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, vamos supor, se o meu município já participa, ele participou no passado, só que eu não usei todo o dinheiro que estava disponível, eu posso usar esse ano ainda? Sim, pode se utilizar, né? Nós temos a figura da reprogramação dos saldos, né? Apesar dele ser um programa, não ser um serviço de ação continuada, mas pode, sim, fazer a reprogramação. E essa reprogramação também é importantíssima que ela seja planejada, né? Tem o planejamento e que esse planejamento, ele se concretize por meio de um plano de aplicação dos recursos serem reprogramados e sejam submetidos ao conselho de assistência social. Então, durante a execução do exercício, não é necessário que, para todas as despesas que serão realizadas, seja necessário que o conselho, ele aceite ou concorde com aquela despesa. Mas dos recursos reprogramados, sim. No momento da reprogramação, ele aprova a reprogramação e depois o conselho vai acompanhar a execução desses recursos reprogramados. Mas do recurso, então, do Acessuas, ele pode ou não utilizar? Ele pode utilizar, sim. Ele pode reprogramar e utilizar normalmente. Agora, é necessário, é importantíssimo se verificar a questão orçamentária. Se o recurso, ao olhar a conta específica do recurso do Acessuas, é importantíssimo verificar o que ali daquele recurso ficou em despesa de restos a pagar e o que não ficou. Aquilo que ficou em restos a pagar vai ser pago, está sendo pago durante o ano de 2014 ou será pago durante o exercício de 2015. Mas, então, para utilizar isso, é necessário que seja incorporado esse valor no orçamento. Aquilo que ficou sem cobertura orçamentária ou aquilo que não foi comprometido, é necessário que o município faça a apuração do superávit financeiro. Isso é feito por meio de decreto lá nos municípios, é feito por meio de um decreto do prefeito e onde esse recurso vai entrar suplementando essa ação específica lá já do Acessuas Trabalho. Por quê? Se não houver essa apuração desse superávit, os municípios vão começar a utilizar esse recurso e vão acabar anerando o orçamento do exercício. Então, quando chegar em determinado momento da sua execução, vai faltar orçamento. Então, ele vai ter financeiro e não vai ter orçamentário. Então, deve-se cuidar bastante disso, principalmente agora que a gente já está na metade do ano, para os municípios olharem para aquele saldo que ficou no ano passado e ver se ele está ou não incorporado. Antes de começar até executar o recurso de 2014, que ele olhe o que ficou de 2013 e que faça essa incorporação desse recurso no orçamento. Isso não vai ser impossível. O que não está no orçamento não é possível de ser realizado. Isso é muito importante, né? Não adianta. Ou você faz uma coisa planejada e bem feita, ou ninguém consegue pagar a conta, né? Isso é exemplo diário na casa de cada brasileiro, né? Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Vocês querem fazer mais algum complemento, alguma informação? Não. Só lembrando o prazo de aceite que deve ir ao ar na segunda quizenda do mês de junho. E esse bloco, você já sabe, é destinado para responder as perguntas enviadas por você. E para respondê-las, Léa Braga, diretora do Departamento de Proteção Social Básica do MDS, e Elíria Bonetti Yoshida, coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS. Pois é, tem um montão de perguntas aqui, eu vou começar a fazer. Que ótimo! E eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para respondê-las, tá bem? E também podem se completar. A pessoa diz assim, temos dificuldades para encaminhar as pessoas para serem atendidas por outras políticas. Como melhorar isso? Eu acho que é para você, né, Léa? É isso mesmo. A gente tentou aqui deixar muito claro para vocês que um dos grandes eixos do programa é a articulação. A articulação pressupõe você olhar para as questões que precisam ser encaminhadas e se não for de responsabilidade direta da assistência social, é fazer um movimento junto às outras políticas. Então, neste caso, é necessário, o Alberto falou algo aqui muito importante, que é o planejamento. As ações planejadas, elas devem pensar todas as etapas e, sobretudo, aquelas ações que buscam conversar com as outras políticas. Então, nesse caso, é necessário que a saúde, que a educação, que a assistência social coordene o diálogo entre essas políticas para melhor criar as condições para que esta pessoa possa, de fato, ter o seu objetivo atendido. Perfeito. Então, vamos lá. Segunda pergunta. As pessoas mais necessitadas têm dificuldade para ficar nos cursos. Como a equipe do Acessuas pode ajudá-las? Também para você, Léa? Isso. Olha, tem uma questão que ela é fundamental e eu gostaria que isso ficasse claro para todos os municípios. É necessário ter uma equipe própria do programa. Por mais arranjos que o município faça, é necessário ter esses profissionais. A partir daí, eles podem organizar essas ações e acompanhar, identificar, ter as informações adequadas para, de fato, criar a melhor oportunidade para essas pessoas. Perfeito. Gente, tem um monte de perguntas aqui. Olha, André de João Pessoa, ele diz assim. Como devem ser as estratégias de acompanhamento dos alunos e usuários, no caso, do programa? Em quais casos deve acionar a rede de assistência? Em todos os casos que ele, assim, julgar necessário. Primeira coisa, é necessário que a equipe tenha um bom conhecimento da situação que envolve aquela pessoa. A partir daí, conhecendo, identificando quais são as retaguardas que ela precisa, ele vai, então, fazer esse estudo, eleger essas prioridades e, a partir daí, fazer os encaminhamentos ou as conversas necessárias. Tanto com outros serviços dentro dos suas, da assistência social, como também para as outras políticas. Aí, de acordo com a realidade de cada caso. Mas, é importante ter um conhecimento da realidade desta pessoa que interessa entrar para um processo de qualificação e ir no mundo do trabalho. Perfeito. Olha, a Jéssica de Salvador, ela pergunta assim. O que constitui despesas de custeio no eixo de mobilização do programa Acessuas? Olha, o bloco que nos antecedeu colocou muito claro essa questão. Eu não vou repeti-las aqui, mas vou te dar uma orientação. O gasto, ele se dá de acordo com os objetivos do programa. Se o programa tem os objetivos de identificar, mobilizar e acompanhar, são as atividades que vão ser necessárias para acontecer essas atividades. Como eu disse anteriormente, nada que envolva execução para a realização dos cursos. Mas, todas aquelas atividades que é necessário chegar no usuário, trazer o usuário, levar informação e fazer com que ele acesse esses cursos, tem viabilidade dentro do orçamento, dentro do custo, do cofinanciamento do programa Acessuas Trabalho. Elíria, eu acho que essa é para você. O município que não aderiu ao Acessuas Trabalho pode implementar o BPC Trabalho de forma independente? O que tem que ser feito nesse caso? Sim, ele pode sim, quem não aderiu. É importante ressaltar, acho que não mencionei no bloco anterior, que quando o município faz adesão ao Acessuas, ele se compromete também a desenvolver as ações do BPC Trabalho. Então, no termo de aceite é colocada essa questão do desenvolvimento dessas ações, que significa constituir um grupo gestor do programa BPC Trabalho e realizar as ações relacionadas à visita domiciliar e também à questão da demanda, de avaliar a demanda e o interesse dessas pessoas para a participação nos cursos de qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho. Então, pelo Acessuas, quem faz o aceite ao Acessuas, ele entra dentro, o município, realiza as ações do BPC e recebe também pelas ações, conforme mencionado pela Dulce Helena e o Alberto, o cofinanciamento para a realização dessas ações. Quem não adere ao Acessuas e quer participar do BPC Trabalho, ele não vai ter acesso ao financiamento, mas ele pode realizar essas ações. Basta enviar um ofício ao MDS, ao Departamento de Benefícios Assistenciais, colocando o interesse em realizar as ações do BPC Trabalho, embora não tenha aderido ao Acessuas. E lembramos que há a possibilidade de usar os recursos do IGD Suas, que é um recurso disponibilizado pelo sistema, para que se desenvolvam as ações específicas do BPC Trabalho. Eu gostaria de fazer um comentário e solicitar que os gestores municipais olhassem para esses dois programas, não como programas específicos, mas programas que se interagem também. Aqui na Secretaria Nacional de Assistência Social, nós fazemos um grande processo de integração, porque a pessoa com deficiência, ela precisa de vários aportes. O fato do programa Acessuas Trabalho também é reconhecer no cofinanciamento um aporte de incentivo para os municípios, quando ele insere a pessoa com deficiência, se faz necessário também que na gestão municipal esses programas sejam próximos e que seja muito claro para todos que nós partimos da transferência de renda via BPC, mas criamos todas as condições para que o beneficiário vai adquirindo possibilidades para que ele possa, então, também ter a renda gerada pela sua própria condição de trabalhador. Perfeito. Isso é muito importante, né, Ilíria? Muito importante. Que a gente cada vez mais integre os programas na gestão. Ilíria, eu acho que essa é para você também. Existe um sistema para registro das ações referentes ao programa BPC Trabalho? Qual é ele? Então, nós temos utilizado para registrar as ações do BPC Trabalho o registro mensal de mobilização, que é o registro do Acessuas, onde também a equipe do Acessuas registra todas as ações de mobilização do programa. Então, nós também, né, tem lá um item dentro desse sistema, que é o registro mensal de mobilização, que é o número de visitas domiciliares realizadas aos beneficiários do BPC, realizados, então, pelo município. Então, por esse sistema, a gente identifica quantos beneficiários do BPC foram visitados naquele município. E um outro sistema que a gente utiliza para identificar as ações do BPC Trabalho é pelo SISTEC, que é um sistema do MEC, né, que registra as ações do Pronatec. Então, o número de lá também tem um destaque, um item, que identifica quais são os beneficiários do BPC, ou quantos são os beneficiários do BPC que se matricularam nos cursos do Pronatec. E a gente acompanha mensalmente, por meio desses dois sistemas, o RMM do Acessuas e o SISTEC do Pronatec, as ações, então, do BPC Trabalho realizadas no município. Perfeito. Olha, a Cristina de Montes Claros, em Minas Gerais, e o Davi de Fortaleza, no Ceará, eles têm perguntas mais ou menos semelhantes. Qual a forma de contratação da equipe técnica de referência do programa? Ela pergunta a forma. E o Davi pergunta que profissionais o município pode contratar para essa equipe de referência? Olha, o Conselho Nacional de Assistência Social, ele reconheceu, em 2011, por meio da Resolução 27, os profissionais de nível superior que compõem a estrutura da gestão do SUAS, em toda a dimensão de execução dos programas e serviços. Agora, em 2014, o CNAS também reconheceu e orienta terminologias para o nível médio. Então, essas duas resoluções da nossa área devem ser observadas para a contratação das equipes. O município, ele tem discrecionalidade, ele é autônomo na sua contratação, né? Então, ele deve seguir as regras que orientam a gestão pública na contratação de pessoal e observada as categorias profissionais e as funções que estão habilitadas à implementação dos SUAS. Com isso, é claro que cada realidade é muito específica. Cada município tem o seu orçamento, tem a sua carreira, tem a sua estrutura de trabalhadores. Então, cada município deve observar de acordo com a sua legislação. Perfeito. Olha, a Jéssica de Salvador pergunta, o que constitui despesa de custeio no eixo da mobilização do programa? Olha, como eu disse, essas questões foram bem trabalhadas anteriormente, né? Então, vale a dica, as atividades são executadas de acordo com o objetivo do programa, né? Então, acho que isso já foi bem tratado no bloco anterior, eu não vou repetir, mas que seja importante observar. Esse objetivo não se trata do que gasta, mas como gasta. Óbvio que equipamentos, todas essas veículos, isso não pode, né? Isso está colocado que não pode. O custeio tem a ver com aquela atividade. A Dulce Helena deu exemplos, inclusive, que quando vai mobilizar, vai usar um panfleto, então vai se fazer o panfleto. Então, aí, de acordo, o gasto tem a ver com o objetivo do programa. Perfeito. Agora tem uma pergunta mais técnica, mais... Eu acredito. Olha, a Karina de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ela pergunta assim, como deverá, como será a devolução do Fundo Nacional dos Recursos Não Utilizados? Nesse caso, devemos combinar um fluxo? O município comunica ao departamento, que por sua vez solicita ao FNAS, que preste orientações de como realizar a devolução? Olha, como foi colocado aqui também, se o município executa a ação, né? Seja, no caso, o nosso programa, ele tem a possibilidade de explicar essa gestão ao conselho municipal e o conselho municipal é quem pode otorgar a possibilidade dele reprogramar esse recurso. No caso do assessor de trabalho, tem a devolução se o município não executou. E as nossas normativas, inclusive, diz de percentual exigidos. O fluxo cabe ao seguinte, o departamento da proteção social básica, ele cuida e é responsável pelas normativas, pelas orientações, e que a gente faz tentando dar maior visibilidade pelo nosso site, pelas orientações técnicas do programa. Agora, toda a parte de análise da aplicação do recurso cabe ao Fundo Nacional de Assistência Social e cabe a ele, inclusive, acionar os municípios no caso de devolução de recursos. Perfeito. Olha, muitas pessoas querem estudar, mas não entendem como são os cursos e não sabem como escolher o que é melhor para elas. O que fazer? Há uma grande preocupação em relação ao curso corresponder à realidade daquele município. Os cursos que são ofertados hoje pelo Pronatec visam atingir justamente essa população que tem mais dificuldade, realmente, porque ficaram excluídas das políticas. Estão com baixa escolarização, com pouca experiência profissional. Então, hoje, eles estão ajustados, são ofertados uma série de cursos que a pessoa escolhe. Os ofertantes, que são as entidades que realizam os cursos, elas têm que fazer esses ajustes. Por exemplo, no caso da pessoa com deficiência, com baixa escolaridade, que muitas vezes requerem alguns ajustes para frequentar na classe, juntamente com outras pessoas que não têm deficiência, é obrigação do ofertante fazer os ajustes necessários para que todas as pessoas possam acompanhar, da mesma forma, com a mesma qualidade, esses cursos. Bom, gente, eu tenho um monte de perguntas. O nosso programa está chegando ao fim, mas já já eu vou explicar como é que elas vão ser respondidas para você. Léa, você queria deixar algum recado? Fique à vontade. Quero, quero sim. Primeiro, dizer a todos vocês que nós temos as orientações técnicas do programa Acessora Trabalho disponibilizado no nosso site e com várias perguntas e respostas que ajudam vocês a esclarecerem melhor sobre a estruturação do programa, a sua execução e também os seus gastos, com o recurso do cofinanciamento federal. E o outro é que eu gostaria muito de agradecer aos municípios brasileiros, aos 739, que em 2012 e 2013 executaram o programa Acessora Trabalho. Assumiram conosco esse desafio, ele é um programa novo, foi instituído em 2012, finaliza em 2014. Então, eu quero agradecer muito porque o êxito do programa tem muito a ver com a execução e a participação dos municípios. E nós estamos agora já, não só finalizando o cofinanciamento de 2014, mas também já redefinindo a base da continuidade do programa a partir de 2015. E, por último, gostaria aqui de ratificar o que o Alberto também reiteradamente falou no bloco anterior. Observe os prazos. A partir do dia 16, o termo de aceito estará liberado para os municípios. Então, até o dia 16, converse com seus conselhos municipais, tenham autorização dos conselhos para fazer o aceite, porque nós temos um tempo curto. A primeira parcela do programa é feita em julho. Então, faremos até o dia 4 a primeira parcela. Então, é necessário que os municípios nos ajudem nessa mobilização e na agilidade das respostas do procedimento para que o município chegue aí, para que o programa chegue no seu município, levando esse potencial de ofertas aí para os usuários da assistência social. Muito obrigada, Adriana. Então, eu gostaria também de destacar, reforçar mais uma vez a importância da articulação entre os dois programas, BPC Trabalho e Acessores Trabalho. dizer que todas as informações sobre esse processo de articulação, de que forma que eles podem estar sendo realizados dessa forma conjunto, passo a passo, um caderno de orientações sobre a questão da atenção à pessoa com deficiência dentro do programa Acessuas. Acessuas, né? Então, isso tudo está disponibilizado no site do MDS para que as pessoas, então, ao fazerem o aceite e ao Acessuas, tenham a compreensão do que é também o programa BPC Trabalho e de que forma o município pode se organizar para desenvolver essas ações. Hoje, existe um incentivo, né, que a Leia mencionou, que é um aporte financeiro para o município que atende as pessoas com deficiência e que insere, né, as pessoas com deficiência, os beneficiários do BPC nos cursos do Pronatec. Então, é importante que o município conheça, né, mais profundamente antes de fazer esse aceite. Então, quero agradecer a participação de vocês, obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada a você. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas serão por e-mail. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a participação, a sua participação, é claro, e a parceria com a TVMBR. As dúvidas, ainda que restarem, podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003. Um ótimo dia para você, a gente se vê, até lá!